Diabo Donatinho Ver o mar de lá da lua, sentir minha boca na sua como eternos namorados Só comigo que você pode subir no cometa e voar no céu estrelado Ver o mar de lá da lua, sentir minha boca na sua como eternos namorados Só eu e você, juntos, nos completamos Deixa a porta aberta que eu já vou entrar Recebido, sabe, sua localização Deixa a porta aberta que eu já vou entrar Recebido, sabe, sua localização Entre na sua vida, pra te fazer feliz Nós dois é só loucura, você que quis assim É love o dia inteiro, me vejo apaixonado Com essa frase do meu lado Abre o portão, que eu já tô chegando Recebido, sabe, sua localização Noite mais que perfeita, aqui passamos Se liga aí, novinha, que eu já tô chonadão Só comigo que você pode subir no cometa e voar no céu estrelado Ver o mar de lá da lua, sentir minha boca na sua como eternos namorados Só comigo que você pode subir no cometa e voar no céu estrelado Ver o mar de lá da lua, sentir minha boca na sua como eternos namorados Só comigo que você pode subir no cometa e voar no céu estrelado Ver o mar de lá da lua, sentir minha boca na sua como eternos namorados Só comigo que você pode subir no cometa e voar no céu estrelado Ver o mar de lá da lua, sentir minha boca na sua como eternos namorados Só eu e você, juntos, nos completamos Deixa a porta aberta que eu já vou entrar Recebido, sabe, sua localização Deixa a porta aberta que eu já vou entrar